oi exclusive armário fala que eu chego mal acabado é que é o romário nesse romário Então chegou eu fui fazer uma visita dadas ronda chegando lá tomar um cafezinho com o biscoitinho da senhora ronda et Eu fui conversar com o vendedor falando que eu tinha interesse e queria ver os lançamentos da ronda então eu fui vendo as 160 fui vendo twist lançamento 22 e de cara o vendedor já foi me oferecendo perguntou ao senhor Romário você tem interesse em comprar vista como é que é consórcio de cara já foi me oferecendo consórcio é muito bom já temos aqui cartas contempladas você já pode entrar já com consórcio andando e aí eu falei que eu tinha uma grana guardada e falou você entrando no consórcio você vai pagar abaixo do preço que você fosse comprar à vista então de cara já foi me oferecendo consórcio e uma 160 bomba logo me veio logo aquele aquela sua imagem com o nariz de palhaço eu falei assim me dê seu número que eu que eu vou pensar um pouquinho e amanhã eu venho aqui para a gente conversar pois é Romário essa é a técnica dos vendedores da ronda isso vem de cima para baixo você chega no concessionário você tem dinheiro até para comprar moto à vista mas eles vão sempre empurrar o consórcio sempre porque é válido para eles e eles vão inventar todas as mentiras dizendo que você vai pagar mais barato no consórcio como é que já se viu onde onde me digam onde tem essa matemática que você pagando consórcio vai ser mais barato que a vista não existe isso galera não existe a não ser você for muito trouxa muito burro muito louco para poder acreditar num outro papo de vendedor dizendo que é mais barato comprar no consórcio do que comprar à vista porque porque eles vão ganhar dinheiro em cima disso pois você trouxa vai entrar no consórcio tá bom tá bom aí vai oferecer carta de crédito contemplado o baralho não caia nessa então você e eu garanto vai no concessionário a ronda como fez o Romário e faz essa prova e sai dando risada não dê seu telefone para o vendedor senão ele vai ficar infernizando você mandando um monte de WhatsApp um monte de 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 propaganda idiota para poder infernizar sua vida e nada contra os vendedores da ronda tá nada contra mesmo vendedor de ronda vendedor de consórcio vai tudo para o inferno entendeu os vendedores de consórcio tá porque esses caras aí não tô nem aí para o pai de família ah mas nós somos pai de família tá bom você quer ser pai de família para ferrar outro pai de família tá bom vem de sua moto à vista fi a você vai vai se dar bem em cima do pai de família vai dizer o povo que eu sou pai de família eu preciso trabalhar mas vai ferrar o pai de família que vai comprar a moto vai entrar no consórcio em benefício seu tá certo eu já vi alguns vendedores de consórcio dizendo você está atrapalhando pais de família quer dizer olha o argumento do cara que eu tô atrapalhando o trabalho de pai de família quer dizer que pai de família que ferra outro pai de família isso é justificativa quer dizer que os fins justificam os meios eu vou ferrar o outro para poder botar comida na minha casa não tem a princípio os vendedores de consórcio tá porque vocês vão para o inferno e aí preste atenção nesse relato do romário vai em qualquer concessionária ronda e amarra o cara e diga assim eu quero comprar a vista ele não 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 tem consórcio aqui é mais barato e você e assim o argumento morro que eles vão usar é o seguinte você vai receber a sua moto mais rápido do que quem compra a vista aí é a pilantragem essa é a maior pilantragem é é esse tipo de argumento sacana pilantra canalha mau caráter que esses caras usam eles argumentam que se você entrar no consórcio você vai receber a moto antes de quem paga a vista tá E aí não caia nessa não caiu e o que que eu faço tio Chico das duas uma ou você sai da loja e não aceita esse desaforo vai para uma outra loja e conversa com o vendedor só cara eu quero pagar a vista chamo gerente cara eu quero pagar a vista quero receber a moto no mesmo tempo de consórcio porque qual é o benefício e vai no pro conta bem saber olha lá na estuda a o código de defesa do consumidor entre em contato com seu advogado para saber se isso é legal ou não entendeu entendeu vai no pro com aciona o pro com vai lá faz uma queixa no pro com é enfim não compre moto via consórcio compre a vista se você tem dinheiro compre a vista e ainda pede desconto difícil você conseguir mas não deixa de tentar não obrigado Romário obrigado por tudo aí e valeu pelo relato permanently e o 5 no e e e e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho